Receba agora a Palavra de Deus Gênesis capítulo de número 12 Começando no versículo de número 1 Ora, o Senhor disse, Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito e foi logo com ele e era Abrão da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Arã e tomou Abrão a Sarai, sua mulher e a Ló filho de seu irmão e toda sua fazenda que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram em Arã e saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém até o carvalho de Moré e estavam então os cananeus na terra e apareceu o Senhor Abrão e disse a tua semente darei esta terra e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera e moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel e armou a sua tenda tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor depois caminhou Abrão dali seguindo ainda para a banda do sul amém nós estamos falando aí desde o final do ano passado exatamente a respeito irmãos de se honrar a Deus a passagem do Abrão ela tem assim ensinamentos isso aqui tremendos mas sequer um ensinamento de como se honrar a Deus lê a história da vida desse homem certo? ele estava lá na boa tranquilo vamos falar assim naquela naquela área de conforto que as vezes o ser humano chega nela 75 anos estava tudo bem, tudo tranquilo morava, comia, bebia, dormia tinha os parentes todos ali todo mundo junto mas só que Deus chega para ele e começa assim, olha o Senhor disse a Abrão sai-te da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei disse, Abrão você vai largar tudo aí você vai deixar pai você vai deixar mãe você vai deixar todo mundo tá? a terra que você nasceu e você vai exatamente para o local aonde eu vou te mostrar eu sempre quando eu falo sobre essa essa passagem se fosse nos dias de hoje alguém iria dizer para Deus o seguinte Deus, a terra de Canaã é aonde? é o meu lado esquerdo direito é norte, sul, leste, oeste eu vou para que lado eu fico parado eu dou marcha ré o que eu faço, Senhor? ele não contestou a Deus ele não bateu boca com Deus ele não disse Deus é não dá para mim eu não tenho condições de certo? só que quando Deus deu a ilha promessa Deus não deu nem tempo, irmãos do Abrão pensar certo? olha o versículo 1 ora o Senhor disse Abrão sai-te da tua terra da tua parentela da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei Deus deu um chamado aqui? sim? ou não deu? não, deu um chamado isso aqui é o chamado de Abrão mas antes dele querer falar alguma coisa Deus já vem no 2 e 3 far-te-ei uma grande nação abençoar-te-ei reengrandecerei o teu nome tu serás uma bênção abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra todas as vezes, irmãos que vem um chamado automaticamente com ele já vem uma promessa do Senhor Deus amém, Jesus? ele te dá os materiais exatos para que você possa cumprir esse chamado certo? as vezes é aquilo que eu te falei existe aquela área de conforto que o ser humano chega estou bem estou tranquilo certo? eu tive 14 anos dentro de uma única cidade Arassatuba eu estava na área de conforto estou tranquilo? estou tranquilo trabalho tenho duas igrejas Arassatuba e Birigui dirijo toda a região da divisa do Mato Grosso do Sul até lá embaixo Lins e aquele pedaço beirando São José do Rio Preto estava tudo ali sobre o meu controle ali na igreja regional estava na minha área de conforto comia bebia dormia mas eu tive que largar tudo lá e ir para o local onde eu não sabia onde era certo? o que eu iria encontrar? como é que era a igreja e tudo mais só que havia a promessa na palavra de Deus amém Jesus? quando ele te dá aquele chamado certo? é o chamado para a sua casa é o chamado para a sua família é aquele chamado que você tem para orar lá pelo seu familiar que eu sempre bato nessa tecla com vocês a pessoa ela vem na igreja porque ela quer muito dinheiro vida farta parece que família tem que ir tudo para o latão do lixo tinha que ser o contrário meu irmão você tinha que investir primeiro na tua casa na tua família porque aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a própria fé você ainda vai dar contas a Deus séria por isso mas ela não para para vir na igreja e falar eu vou pagar o preço por aquele familiar eu vou fazer uma campanha de oração exclusivamente por aquela pessoa alguns só fazem isso certo ele te dá o chamado para você fazer ah Deus eu vou lá na igreja eu já vou lá de segunda já vou de quarta aliás já vou de sexta já vou no domingo ainda tem que ir na quarta ele te dá o chamado ele te dá a promessa não retruca com Deus quando ele te der o chamado você quer exemplo de honrar a Deus está aqui eu honro a Deus quando eu estou debatendo com Deus irmãos eu honro a Deus quando eu sei que ele me dá um chamado junto com o meu chamado o Espírito de Deus me dá a promessa para que eu possa cumprir esse chamado certo e eu vou chegar para Deus eu vou falar para Deus eu não tenho condições para mim não dá eu não consigo será que eu estou verdadeiramente agradando ao Senhor eu estou honrando ao Espírito de Deus o Senhor Deus chamou disse Abraão cadê Abraão sai da tua terra da tua parentela para a casa do teu pai e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei eu acho que a hora que ele pensou em falar Deus já falou far-te-ei uma grande nação abençoar-te-ei você pode ir você vai ser uma grande nação eu vou te abençoar não vou mandar ninguém não é comigo mesmo é diretamente comigo engrandecerei o teu nome certo o cara era conhecido na região toda na época dele passou a época dele e ele continua sendo conhecido até os dias de hoje amém Jesus e serás e tu serás uma benção aí Deus vai tem mais hein abençoarei os que te abençoarem e que mais irmãos e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem então eu o o abrão você pode ir para a terra de Canaã eu vou te mostrar o caminho você não precisa saber se ela está direita esquerda norte sul leste oeste tá você vai porque não tem inimigo que vá ficar de pé diante de você mas senhor por quê porque aquele que estender a mão para te abençoar eu mesmo vou abençoar aquela vida aquele que tentar te amaldiçoar de alguma maneira esse tal vai ter comigo também você é meu protegido você é guardado por mim amém Jesus amém irmãos ele não tinha que ter medo assim como você não tem que ter medo de cumprir o chamado quando Deus te dá na sua vida você não tem que ter medo no chamado que Deus dá na tua vida em relação a tua casa vou te fazer uma pergunta e que isso fique no ar e fique para os amigos que estão assistindo quem é mais fácil ele ou ela orarem um pelo outro ou desistirem um do outro o mais fácil é desistir sempre foi o mais fácil sempre foi o que irmãos eu não ouvi desistir mas é isso que Deus quer que você faça é isso que Deus manda você fazer é isso que Deus diz para você mas pastor parece que aquele chamado é coisa difícil não tem difícil não tem difícil eu sempre digo para vocês que a pessoa às vezes ela quer servir a Deus de que maneira da maneira dela é isso que fica difícil leia o versículo de número 4 bem alto aí igreja no já você lê para mim tá bom acharam hein então vamos lá versículo 4 já assim e foi ló com ele e era da idade quando saiu de Arã o que você notou de diferente aí você notou alguma coisinha diferente aí como é que começa o versículo irmãos assim assim partiu quem olhem para mim de que maneira ele partiu continua lendo pronto você quer que a tua vida dê certo faça como o senhor está lhe falando você quer que as coisas deem certo na tua vida faça como Deus está te dizendo amém Jesus mas não é aquele te dizendo na loucura na sei lá extravasado é o que ele te fala na palavra dele eu estava comentando com a Wanda ontem eu entrei um pouquinho na internet e tinha lá um negócio de uma senhora conhecida nossa já de desde Jarassatuba 250 anos lá que eu conheço ela e estava lá na paginazinha dela do face é normal ter medo eu parei e falei Wanda o dia que eu encontrar a irmã eu vou guardar isso no coração mas o dia que eu encontrar com ela eu vou perguntar para ela qual é o livro qual é o capítulo qual é o versículo quem foi que falou eu quero saber tudo aonde está escrito é normal ter medo primeiro versículo que me vem na cabeça foi aquele não temas pois eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te ajudo te fortaleço com a destra da minha justiça aonde que é normal ter medo as pessoas querem ir do jeito delas vai lá no médico o médico dá um diagnóstico fala que está com não sei o que e o irmão que não tem lá aquele desejo de continuar lutando na vida certo ou porque não conhece ou porque é preguiçoso mesmo ah não mas é isso é uma doença que todo mundo tem mas se todo mundo tem problema é de todo mundo meu irmão certo eu não vou ter se todo mundo está morrendo com isso eu não vou morrer vai ser exceção na minha vida sim em o nome do Senhor Jesus amém Jesus pessoa para Deus dá um chamado para ela de ser dizimista ser um ofertante ah eu não tenho condições vai me faltar mas peraí que Deus é esse que nós estamos falando será que é esse mesmo Deus aqui da Bíblia irmãos dá um chamado para o irmão ser um patrocinador não não tenho condições poxa um viciado gasta quanto de crack de cocaína de maconha por dia e não falta para ele o filho de Deus reclama por um chamado de Deus isso é o mínimo que eu estou te dizendo onde eu posso chegar mas tem aquele chamado que Deus te dá para você orar por um parente e você não faz estávamos em uma reunião ontem em São Paulo o Jaime falou assim irmãos olha tem uma pessoa conhecida nossa assim 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 assado está precisando das nossas orações e eu vou pedir para vocês na nossa reunião de pastores ontem lá eu vou pedir para vocês o seguinte posso contar com as suas orações por essa vida eu não sei o que os outros disseram mas eu acredito que todos disseram sim eu vou falar por mim eu disse pode de ontem para hoje irmãos eu posso te dizer que no mínimo eu já orei por esse irmão umas dez vezes mínimo estou colocando lá embaixo para não ter problema de errar aqui não falar besteira para você eu estou andando lembrei Deus abençoa Deus isso capeta tira a mão e demônio e não sei o que e vai daqui vai de lá no mínimo umas dez vezes eu já orei por esse irmão isso é um chamado ah mas eu eu não vou lembrar mas esquecimento é falta de interesse meu irmão porque se fosse contigo você não queria que os outros esquecessem de orar por você certo chamado é o chamado tem tantos chamados por aí às vezes você tem condições de evangelizar alguém ah mas eu não tenho coragem de ir lá e evangelizar tá mas tem quem tem no teu lugar certo então banque essa pessoa para que ela vá no teu lugar ah mas aí eu não posso pode sim meu irmão Deus não vai te dar chamado e não vai deixar você sem promessa não amém Jesus o Abraão o que que ele fez aliás o Abraão o que que ele fez a Bíblia Sagrada diz claro assim partiu Abraão versículo 4 como o Senhor lhe tinha dito pronto bom eu vou chegar numa terra numa bênção vou de que maneira eu vou da maneira que Deus está me mostrando e eu te falei aqui outro dia você não deveria dar um passo um passo a filha da irmã está tentando vestibular já há quanto tempo Wanda há dois anos tem uma garota que tenta um vestibular é para entrar na medicina há dois anos é filha de uma irmã nossa da nossa igreja e e se mata meu irmão 24 horas por dia colada num caderno e aí vem a pergunta mas pastor por que que está havendo não mas peraí um pouquinho por que que está havendo eu não sei eu só vou fazer uma pergunta para tentar justificar a tua é o desejo de vocês que ela entre em medicina ou é o desejo de Deus não sei se é de Deus por que que ela não está lá me diga a Bíblia não diz que nada vem para a nossa vida que não foi da vontade do Senhor irmãos será que a pessoa não está batendo numa tecla ali que ela não deveria estar batendo quando isso acontece não é hora de você parar e falar Deus espere um pouquinho me esclarece aqui Senhor eu não vou pegar mais num lápis num papel numa caneta num caderno num livro não vou pegar nada enquanto o Senhor não me esclarecer é isso que eu tenho que fazer porque se não for Deus me mostra o lugar certo que eu tenho que andar porque no lugar certo do Senhor eu vou bem na minha vontade eu vou me arrebentar pastor mas teve problemas com Abraão teve o versículo 4 diz assim olha assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha o que irmãos dito e foi quem que foi com ele e era Abraão de 75 anos quando saiu de Ará amém olhem pra mim quem é que foi com ele mas quem é que foi chamado e por que que o Ló foi junto por que que o Ló foi junto acabou a reunião já podemos ir embora pois é não era pro Ló ter ido não irmãos não era pra ele ter ido não quem teve o chamado mas pastor teve problema teve problema quem falou a Bíblia falou depois nós vamos ver mais pra frente aí certo e teve problema seríssimo irmãos seríssimo o chamado era de quem eu não ouvi por que que ele tinha que levar o Ló quando Deus chamou Abraão versículo 1 ora o Senhor disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa dos teus pais para a terra que eu te mostrarei ele disse olha pega o que é teu pega teu sobrinho e leva junto ou apenas o que é seu e por que que ele teve que levar o sobrinho aquilo que é pra você meu irmão é pra você uma vez eu me lembro que eu falei pra um irmão da nossa igreja deixa eu ver se ele está aqui no nosso meio tá me olhando e eu disse pro irmão o seguinte o que Deus te dá não é pra outros é pra você pra tua casa e pra tua família fim de papo amém Jesus o que Deus te acrescentou é pra você e mais aquilo que é pra você fazer você não tem que ter 500 ali do lado te carregando no colo é pra você fazer é o chamado é teu quem é que voltou no Egito depois de 40 anos como é que chamava o homem maravilha teve que outro no lugar dele sim ou não igreja o chamado era pra quem pra Moisés acabou foi ele que foi ter que ir lá enfrentar o faraó tirar e daí por diante certo ele vai como Deus mandou foi mas a hora que ele vai ele pega o sobrinho e leva o sobrinho ele não tinha que ter levado o sobrinho ele não tinha que ter levado o sobrinho você já me ouviu falar aqui a respeito até de oferta vou te dar esse exemplo você chega na igreja você pede uma doação aí tem um irmão aqui ou de cá aí o daqui chega e pensa com ele não eu não vou ajudar deixa de lá fazer ele ajuda por mim ele tem mais do que eu ele consegue mais do que eu bom mas então nada mais do que justo se o chamado era pra você e a benção era tua e se o outro vai ajudar no teu lugar da benção que era pra você e pra ele também ah não pastor aí não ah não irmão aí sim é isso mesmo entendeu é exatamente isso quando você recebe uma benção e que você desperdiça ela que você não quer certo você pode ter certeza que essa benção não vai ser jogada ao chão e ela vai vai se apodrecer ela vai pra outro com toda certeza ela vai pra outro nunca se esqueça que benção é presente e presente de ninguém a gente descarta muito menos o do Espírito de Deus irmãos amém Jesus ele pegou leva o sobrinho o bendito e aí no 5 diz assim tomou Abraão a Saraí sua mulher e aló filho do seu irmão e toda a sua fazenda que havia adquirido e as almas que lhe acresceram em Arã e saíram para irem a terra de Canaã e vieram a terra de Canaã ele foi ele foi lá ele passou pegou mulher pegou não sei o que pegou escrape pegou tenda pegou barraca pegou tudo que estava na mão pegou o pessoal que nasceu na tenda dele levou todo mundo e disse Ló vem comigo não Ló não é pra ir comigo não é pra você ir comigo você vai ficar ah mas tio você vai ficar fim de papo acabou não é pra você ir e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém até o carvalho de Moré de Moré e estavam então os cananeus na terra olha aqui pra mim quando ele chega na terra ele viu lá aquele monte de inimigo a Bíblia não fala aqui certo mas essa é a minha visão disso ele deve ter visto quando ele viu ele pôs um pé atrás o Senhor Deus vem no sete e diz assim apareceu o Senhor Abraão e diz a tua semente darei essa terra e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera Deus chegou Deus chegou pra ele na hora que Deus viu que ele estava com aquele pezinho atrás do chamado que Deus tinha dado a ele Deus chegou pra ele e lembrou ele de uma promessa que Deus tinha feito antes dele sair da casa dele qual foi a promessa fortiei uma grande nação abençoar-te engrandecerei o teu nome tu serás uma bênção abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra aí no sete Deus diz a tua semente darei esta terra meu irmão quando você tem um chamado de Deus ainda que o inferno inteiro inteirinho tem que chegar diante de você e mostrar que não tem mais jeito que acabou que não tem mais solução que isso é caso perdido que não há mais condições para ninguém não arrede o pé da palavra de Deus porque quando Deus te deu o chamado para você servir a ele ele te deu todas as promessas que vão do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse você tem todas e mais alguma coisa ainda diga graças a Deus amém Jesus não arrede o pé não arrede se eu não me engano é Filipenses 3 1 deixa eu dar uma olhadinha aqui irmãos espera aí Efésios 1 3 está aqui vamos lá Efésios capítulo 1 versículo de número 3 todos acharam diz a senhora bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com o que todas as bênçãos tudo que você precisa você já tem espirituais nos lugares celestiais em Cristo amém volta lá onde nós paramos volta lá Deus disse a ele a tua semente darei essa terra não é pra você arredar o pé da promessa que eu te dei olhem pra mim irmãos não arrede o pé na tua vida da promessa que você tem pra tua família pastor mas quanto mais eu tenho orado pior tem ficado não há mínima possibilidade de orar e piorar há toda possibilidade de não orar de não fazer nada e piorar mas de buscar em Deus não vai ficar pior mas o diabo tenta te mostrar que a tua vinda na igreja que a tua participação com Deus não é nada não saia da promessa da tua saúde mas é grave meu irmão não existe grave pra Deus e acredite numa coisa pra quem acredita no Senhor pra quem crê no Espírito de Deus a doença não é nada perante a grandeza do Deus que você serve não saia da promessa da tua vida financeira não saia dela mas demora pastor eu não sei se demora eu sei que é tudo no tempo do Senhor mas que Ele vai te honrar Ele vai te honrar se você continuar honrando a Ele não saia da promessa quando Deus fizer um pedido pra você de ser dizimista de ser um ofertante não diga pra Deus que você não tem condições não fale pro teu criador que você não tem condição daquilo que Ele já disse que você tem toda a condição meu irmão não saia de nenhuma promessa não arrede o pé porque Ele disse abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem amém Jesus pra gente terminar irmãos versículo 8 e moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel armou a tenda tendo Betel ocidente e aia o oriente edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor depois caminhou Abrão dali seguindo ainda para a banda do sul semana que vem nós vamos ver o erro do Abrão ele aqui já cometeu um que foi levar quem irmãos quem o Ló não era para levar o Ló mas pastor era para dar um passeio bom se fosse para dar um passeio fazer uma visita numa montanha no morro lá e depois o Ló voltar tudo bem certo mas no chamado dele é ele que tem que cumprir não é outro no lugar dele o seu chamado quem vai cumprir é você não sou eu que vou cumprir por você e o meu ninguém mais cumpre a não ser eu mesmo amém Jesus hoje nós vamos parar por aqui semana que vem eu continuo com você domingo que vem em o nome do Senhor Jesus eu vou te mostrar curva a sua cabeça feche os seus olhos ligue o seu pensamento em Deus e fale com o Senhor Pai em o nome do Senhor Jesus que esta tua palavra Senhor esteja sobre o nosso coração sobre a nossa vida que o Senhor nos dê mais entendimentos meu Deus e direções na tua palavra que a sabedoria do teu espírito habite em nossos corações que possamos ó Deus sempre aprender mais e mais do Senhor para que assim possamos desfazer todas as obras que o inferno estiver preparando contra a nossa vida o nosso lar a nossa família a nossa fonte de renda a nossa saúde enfim tudo que diz respeito a nossa vida Espírito Santo abençoe os irmãos que aqui estão abençoe estes que me assistem agora aonde quer que eles estejam derrame do teu poder assim como no dia do Pentecostes o Senhor entrou por aquela sala como um vento veemente impetuoso entre na vida desse meu irmão que me assiste aí agora Jesus aonde quer que ele esteja ou ela e vá como um vento impetuoso Senhor e entre nesta vida entre neste coração Jesus transforme modifique limpe restaure coloque de pé opere o milagre que tiver que ser operado na vida desta pessoa Senhor Pai eu coloco este povo em tuas mãos e na certeza da tua bênção Senhor eu te agradeço para a glória de Deus Pai em o nome do Senhor Jesus e que todos digam graças a Deus e quem crê aqui na vitória dê pra Jesus uma linda e forte salva de palmas mas bem forte mesmo regue o nome do Senhor Jesus amém digam graças a Deus é colocar em prática pastor a esperança é a última que morre esperança é Jesus esperança não morre esperança está viva porque o dia que você deixar de esperar em Cristo aí a tua vida acabou mesmo porque aí não existe mais sonhos não tem mais realizações não tem mais nada na vida do ser humano amém Jesus coloque em prática essa palavra guarde-a no teu coração isso são tesouros preciosos que Deus nos dá amém Zeli e Nays estão casados há 17 anos o casal conheceu a Igreja da Graça através do programa Show da Fé e logo se tornaram patrocinadores mas Zeli queria a fidelidade completa a Deus e sempre falava ao esposo da importância de ser também um dizimista fiel ele era um patrocinador fiel desde 2007 só que não era dizimista a partir dali eu comecei a ser patrocinador fiel até hoje porém dizimista não era fiel achava que o dizimo eu tinha que pagar o telefone o escritório pagar o escritório as contas enfim e o que sobrar então isso é errado comecei a pedir para ele assim o dia que você passar a ser um dizimista Deus nos vai dar uma casa num lugar bem melhor para nós morar e nós morávamos no meio dos traficantes tinha traficantes de todos os lados saia pisando no barro voltava pisando no barro chegava um carro não podia estacionar na frente da casa porque era valetões mesmo que abria com a chuva eu uma casa que Deus me desse me tirasse daquele lugar lá né aquela coisa era um buraco lá chovia por mim tinha que guardar chuva no banheiro comecei a orar né na igreja junto o pastor falava do dia de medir o senhor toca o coração dele abrando o coração dele para ele ser um dizimista na época Nais tinha um dinheiro para receber de precatórios mas os recursos estavam trancados há muitos anos na justiça era um dos outros não tinha quantidade de receber estava trancado há anos e era uma coisa que eles dizem assim vai ficar para os netos talvez para os bisnetos porque a pessoa mesmo não vai receber e geralmente é o que eles dizem que esse precatório não sai para ninguém um dia eu escutei o pastor Alcides falar sobre o dízimo e aquilo ficou gravado até então que Deus tocou no coração dele que passou a ser um dizimista fiel alguns meses depois Nais e Zeli recebem uma notícia que estavam esperando há muito tempo ele ligou para o tribunal de justiça e o tribunal de justiça comunicou ele que estava lá um chequezinho esperando por ele dos precatórios aí então ele me convidou a gente foi lá ver se realmente era verdade porque era uma coisa que não era muito de acreditar aí fomos lá realmente estava lá o chequezinho no valor de 53 mil eu telefonei para cá peguei o telefone para o tribunal e lá me deram a notícia que eu podia ir lá buscar o precatório eu disse para ele eu disse para ele assim Anaessa se você der o dizim desse dinheiro que está lá guardado Deus nos vai nos vai dar uma casa e fomos lá na igreja falamos com o pastor Alcides aí Deus me mostrou o local essa rua e uma semana depois Deus nos abençoou aqui com essa casa e vendi a minha casa lá e com o valor que nós tinha daí fechou direitinho o valor daqui que a gente pagou a vista aqui foi uma benção né apesar de faz pouco tempo que a gente está aqui a gente está ainda em arrumação e aí muita coisa está fora do lugar né mas aqui é uma benção porque aqui não precisa sair para comprar nada aqui tem banco 24 horas tem lotérica tem lojas a gente já sai daqui mesmo para Porto Alegre para fazer compra se quiser busca uma palavra sempre que Deus entregue o teu caminho o Senhor confia nele o mais ele fará o que Deus